Vamos continuar lembrando a nossa cidade de ontem e a nossa cidade de hoje. Nós vamos continuar contando essa história. Nossos repórteres, a turma da Cidade Verde, percorreu as ruas que percorria quando eram crianças. Fizemos esse trabalho para levar até você essas memórias. Que não é só as nossas memórias, não são nossas memórias, são memórias do Terezinense. E eu vou começar com Nádia Rodrigues. A Nádia Rodrigues voltou ao bairro onde ela morava para ver como a cidade se transformou por lá. Foi uma tarde de muita emoção. A cada olhar, ela resgatava as lembranças do pai, do seu Marcelo, que morreu há oito anos. Vamos compartilhar este momento de Nádia Rodrigues. Eu me mudei para cá com nove anos de idade. Nasci na Pissarra. Então, a minha infância, a juventude, até o casar, foi aqui. Conjunto Bela Vista Quadra 2, casa 6. Esse foi o meu endereço. Ai, meu Deus. Que emoção. Aqui tinha um trailer, não tem mais. A minha casa era aquela. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu lembro. E ver se eu encontro uns vizinhos. Muitos estão aqui ainda. Aqui no Bela Vista tem muito esses recuos nessas áreas que são desde a origem do conjunto. Conjunto habitacional. Tenho certeza que muitos de vocês, quando param para pensar na vida, no que viveram, nas emoções, podem também, pelas lágrimas, deixar brotar essas emoções de novo. E eu estou nesse lugar que foi onde eu cresci. Nessa praça. Eu lembro de tudo, né? Especialmente do meu pai e da minha mãe sentados aqui na calçada. Aqui era o Barreirão. Aqui era o Barreirão. O pessoal jogava lixo. Não tinha educação ambiental. E o Barreirão se transformou num terminal de integração dos ônibus. Aqui é a estação, o terminal Bela Vista. Essa parte aqui, mais pra trás, o pessoal jogava lixo. E ali na frente era um campo de futebol. Todo dia de tarde tinha pelada. Então, gente, aqui foi a minha casa. Durante muitos anos da minha vida. Muitas memórias. Não tinha essa calçada, né? Essa calçada aqui, o dono novo deve ter feito. Essa árvore. Os meus pais, todos os dias, ficavam aqui. Muitas memórias com as minhas irmãs. Com os meus filhos, nessa casa. E, deixa eu ver aqui como é que está. Oi? Hoje a gente está fazendo uma matéria, Terezinha, ontem e hoje. E voltar aqui é muito especial pra mim, sabe? Vou sempre lá, eu acho. Quero terraço da casa. Hoje, cheio de equipamentos aqui, né? Oi, com licença. Estou mostrando a minha antiga casa, tá? A sala. O quarto da minha irmã, da Janaína. Simone vivia brigando porque a Janaína tinha um quarto enorme. E ela só tinha o quartinho dela, que hoje é a sala de avaliação. Essa salinha aqui, vai ligar a luz? Ei, Simone, olha. Aqui era o resto da sala. Aqui tinha mais uma sala. Ali era a cozinha. Aqui é o banheiro. Aqui era o quarto da minha mãe. Ali tem mais um banheiro. Aqui era o quarto da minha mãe. 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 Prazer em ver Tudo bem? Que saudades Você vem chegando agora? É, eu vim fazer aqui umas recordações Da minha infância, da minha juventude Foram muitas aqui, né, Sr. Batista? Foram, foram, foram muitas Graças a Deus cresceu aqui E realmente É uma felicidade É um amor É um amor assim Muito, é profundo Você não quer saber Você não quer saber E eu sinto saudade De vocês, da dona Silênia Sentadinha ali na porta, tomando o cafezinho dela A gente sempre lembra Quando passa, que olha, está tudo diferente Tudo bom, dona Maria? Como é que você está? Eu bem, meu Estou aqui matando saudades Do nosso tempo Dona Maria, asfaltaram tudo Agora tem o terminal de integração Aquele tempo Era um tempo que vocês brincavam aqui Todo mundo jogava bola aqui Sem preocupação nenhuma Agora nem pode Hoje não pode mais Mas olha, foi muito bom lhe ver de novo, viu? Valeu a pena vir aqui pra encontrar os amigos de antigamente Tchau, lindão Oi, Arnaldo Papai, você é de Bob na televisão? Vai Tudo bom Terezinha, ontem e hoje A dona Maria dizia ali Que muita coisa mudou Que realmente mudou A começar da minha casa Que não é mais minha casa, né? Verdade, verdade Como mudou Olha, se você está emocionada Eu vou me emocionar também Eu já desci do carro chorando já É verdade Porque eu olho pra calçada E vejo meu pai sentado com a minha mãe Que você lembra muito dessa E esse é o horário, né? E o mais interessante Que essa daqui já tinha um dom pra isso aqui Eu me lembro ainda hoje Que a gente brincando aqui Final de tarde, início de noite Ela gostava de imitar os cantores O bom de a gente olhar pra trás E ver que a gente tem esse passado Das amizades, né? Das pessoas que fazem parte da nossa história Da nossa essência É bom demais Obrigada, Arie Essa estrutura aqui da igreja Não tinha Que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição Os festejos em dezembro A gente via muito pros festejos Aqui na pracinha do bairro Tá diferente A praça tá bem diferente Aqui eu participava do grupo de jovens também E adivinha o que eu fazia no grupo de jovens? Teatro Coisa de chato A gente tá me conhecendo Eu tô sim Meu Deus, que saudades Oi, não é, minha filha Tá tudo aqui do mesmo jeito? Ah, mesmo? Mudou um pouquinho Pra milho É, com certeza Cresceu mais, né? Cresceu E o seu Clígis Ele deu uma saída Tá bem? Tá sim Que bom ver vocês Não houve sorte? É mesmo? Cheio de saúde? É sim, graças a Deus Glória a Deus É isso, gente Pedindo desculpas pela emoção Mas deixando vocês aí com um pouquinho Dessa parte da zona sul de Teresina A minha cidade A cidade que eu nasci A cidade que eu amo O bairro que eu cresci Que vocês viram um pouquinho Como mudou ao longo desses últimos anos Tá aí, Nádia Pedir desculpa a Nádia Nós é que agradecemos a você Por esse passeio Nádia Rodrigues Está em casa Acompanhando o nosso programa Na verdade, está em casa Não, está aqui conosco Porque tudo aqui Lembra e é Nádia Rodrigues Nádia, um abraço Está também aqui conosco Participando desses 167 anos Da nossa Cidade Verde A Cidade Verde